Fala galera, beleza? E o Linho aqui trazendo mais um guia pra vocês. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui um guia mostrando a localização do módulo restritivo da máscara do caminhante das sombras, galera. Aqui a gente vai precisar estar vindo pra área do gelo, né? Eu aconselho vocês a estarem desbloqueando o portal aqui primeiro. Vocês podem estar seguindo esse caminho aqui, que é o caminho mais fácil de estar chegando aqui, né? E nós venhamos pra direita aqui, pra nossa masmorra, galera. Eu vou estar mostrando a vocês aqui de forma rápida como a gente vai passar por esse caminho aqui. Como vocês podem ver aqui, já tem o Leopardo das Neves aqui. Ele é bem forte. Essa masmorra aqui, ela também exige um pouco da gente. Então, vamos fazer aqui da forma mais rápida possível pra facilitar também. Lembrando que a gente vai precisar do set com proteção de gelo. Cada um deles dá 10 de conservação de calor. Então, a gente vai estar precisando dele pra não estar tomando dano de frio. Então, partindo daqui, a gente vai estar seguindo esse caminho aqui, galera. Pra adentrarmos a masmorra. Vamos pulando nesses blocos de gelo. Aqui, nós vamos ignorar todas essas aranhas. E aqui, começa a nossa masmorra. Nós vamos estar seguindo exatamente esse caminho aqui. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, módulo restritivo, caminhante das sombras, galera. Então, foi isso aí. Valeu, falou.